Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, dá-me a tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, amém? Fiat. Então vamos para a nossa décima sexta meditação dos 31 dias com Maria e as crianças no reino da divina vontade. Minha doce mãe, sinto que a senhora roubou meu coração e corro para seu colo materno, és o meu lugar mais seguro, peço que nunca me deixes, amo muito suas lições e sinto-me mais feliz desde que comecei a te ouvir, obrigado. E Nossa Senhora fala para a gente hoje, minhas queridas crianças, como eu desejo mantê-las sempre comigo? Sim, comigo estão sempre em segurança, não tenho nunca dúvida disso. Gostaria de ajudar sempre vocês em suas dúvidas, em cada batida do coração de vocês quero atuar, ligando todas ao coração de Jesus e do meu coração. Quero que todas vocês crianças sejam comandadas pela divina vontade, como eu e Jesus sempre fomos. Quero compartilhar minha grande fortuna de graças com vocês. Me ouçam, estou prestes a receber o milagre maior de todos do universo para dar a vocês. Uau! Vamos descobrir que milagre é esse que Nossa Mãezinha está falando. Minha vida de santidade no templo ocupou muito a Deus. Deus continuava me ouvindo. Meus suspiros e lágrimas por cada filho de Deus que não vivia na divina vontade. Então, Nossa Senhora continuou no templo, continuou fazendo seus afazeres, obedecendo e fazendo tudo direitinho, sendo perfeita em tudo o que ela faz, agindo nessa perfeição da divina vontade, né? E em todos os momentos ela está rezando por cada um de nós, pedindo para a gente viver também na divina vontade. Então, ela fala que a vida de santidade dela no templo ocupou muito a Deus, né? Deus ficava ocupado só com ela, porque ela falava com ele e ela só pensava nele. É como se existisse só ela e Deus, de tão dele que ela era. Ela é toda voltada para ele, então, tudo o que ela fazia, ela oferecia para ele. Então, ela estava sempre chamando por ele e pedindo por todos. Tudo o que ela fazia era por todos, para todos. Então, ela só fazia o bem. Ela só amava a Deus. Então, ela mantinha Deus ocupado dentro dela, reinando dentro dela, porque ela não vivia para ela. Ela só vivia para Deus. Então, ela fala, ó, põe só a vontade humana, que foi o que fechou o céu para elas. As almas pecadoras com o pecado original, feito por Adão e Eva. Então, depois do pecado original, né? Todos, né, caíram no pecado, na culpa e na vontade humana. A vontade humana totalmente, assim, separada de Deus. A pessoa totalmente separada de Deus. Então, o céu ficou fechado, porque a pessoa vivia sobre a sombra, né? A vontade humana é como se a vontade humana tivesse formado um monte de nuvens. Imagina assim, um monte de nuvens na pessoa, na mente dela, no coração, e ela não consegue ver Deus como Deus é. Então, ela não vai até Deus. Ela fica ali, vivendo só para ela, sendo egoísta, sendo medrosa, sendo triste. Então, isso é muito triste, essa situação, não é? Então, olha só. Ah, foi a vontade humana, que manchou a todos os seres humanos, né? Eu, como não tinha vontade humana, era toda pura e santa. Como a Nossa Senhora deu a vontade humana dela para Deus, então ela era toda pura e toda santa. Ela não pecava. Ela não fazia nada de errado. Porque ela sabia o que Deus queria. Ela falava com Deus o tempo todo. Ela tinha Deus dentro do coração dela. Então, ela não fazia a vontade dela, só de Deus. Então, ela sempre acertava, ó. Era a menina nota 10. Porque ela não fazia o que ela queria, nunca pensou nela. Só em Deus. Olha que lindo. E olha só o que ela vai continuar falando. Os homens com vontade humana tinham medo de tudo. E lhe parece pouco? É um absurdo, né? Olha só, isso é um absurdo. O homem foi criado para ser rei da terra. E o pecado fez todos serem cheios de medo e desconfiança. Pensando que sempre seriam castigados por Deus. Então, eles tinham medo de Deus. Não ia ter Deus. Pedir perdão. Pedir força. Pedir ajuda. Dizer que não quer viver mais sozinho. Que quer viver com Ele. O homem pensava assim. Ah, Deus não vai me ouvir. Deus não vai querer falar comigo. Então, tinha um medo tão grande de Deus. Que imaginava Deus como um homem, assim, muito bravo. Com uma correia gigante na mão. Só esperando alguém aparecer para bater. Para castigar. Para fazer um monte de coisa. E não viam Ele como pai. Como alguém que ama. Que corrige. Mas que ao mesmo tempo abraça. Que ama. Que cuida. Não viam desse jeito. E um homem, ele caiu tão baixo. Ele reduziu um estado assim tão cruel. Que ele, que era para ser o rei da terra. Dominar os animais. As coisas da natureza. Ele ficou abaixo disso tudo. Ele nem parecia ser gente. De tão estranho que ele ficou. Imagina só. Ele ficou escondido. Com medo. Todo encolhido. Um vento fazia medo nele. Ele era muito medroso. Um barulho diferente. Deixava ele assustado. Ele ficou assim. Muito estranho mesmo. E tinha muito medo de tudo. Olha que triste. Ele não foi feito para ser assim. Ele foi feito para ganhar um cétero de comando. Igual a Nossa Senhora. Ele foi feito para ele comandar tudo na divina vontade. Do jeito que Deus queria. Mas ele escolheu fazer a vontade humana. E viveu assim. Medroso. Achando que Deus não amava ele. E um dos maiores erros. Que se pode cometer. É pensar que Deus não ama a gente. Não podemos pensar assim. Deus nos ama muito. Ele nos quer perto dele. Como filhinhos dele. Essa é a verdade. E olha só. Pelo medo de Deus e de tudo. Eles se armavam. De mais medo. Armas. Precauções. Duvidaram de Deus sempre. Então o homem achou que ele por si próprio poderia se proteger. Então. Para ele se cuidar. Ele tomou. Ele fez armas. Ele fez bombas. Como tem aí tantos pais que. Eles tem bombas né. Eles fazem coisas para se defender. Uns dos outros. E ficam em guerras. Em brigas. E o homem é todo medroso. Então o homem quer controlar tudo. O homem acha que sabe mais do que Deus. Não é verdade. E ele fica assim. Fazendo planos. Sem perguntar se Deus quer esses planos. Se é da vontade de Deus. Ele não pergunta para Deus. Ele confia só na cabeça dele. Naquilo que ele pensa. Não é triste. E sempre duvida de Deus. Não espera de Deus. Não acredita que Deus sabe de tudo. Que Deus pode resolver. Que Deus pode ajudar. Não pede ajuda de Deus. O homem fica muito orgulhoso. Então quando a gente não pede ajuda para o papai do céu. Quando a gente quer resolver sozinho. Quando a gente acha que consegue sozinho. Estamos sendo assim. Egoístas né. Estamos agindo com muito orgulho. E Deus não quer isso de nós. Deus não criou a gente para isso. Deus criou a gente para ser aquele filhinho. Que toda hora vai lá. E conversa com ele. Que pede ajuda dele. Que fala com ele. Que conta para ele tudo o que está acontecendo. Não fica sozinho com seus pensamentos. Com suas dúvidas. Mas vai lá e pergunta para ele. Olha que legal. Assim é muito melhor. Nunca souberam viver os mandamentos. Que Deus deu para eles no tempo de Moisés. Pois tinham medo de fazer o bem. E serem maltratados pelos maus. Por serem bons. E acabaram também se tornando maus e medrosos. Então entra o respeito humano. O que é o respeito humano? É quando você se preocupa muito com o que o outro pensa. Então você não fala a verdade pensando que vai magoar. Você não faz as coisas com medo das pessoas pensarem mal de você. Então você não faz o bem porque. Ah não, meus colegas não estão fazendo o bem. Se eu fazer o bem, todo mundo vai olhar para mim. Isso se chama respeito humano. Isso se chama se preocupar com os outros. Isso não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você ajudar as pessoas que precisarem de você. Mesmo que os outros riam de você. Mesmo que os outros não entendam o que você está fazendo. Você não precisa se preocupar de explicar para ninguém o que você está fazendo. Só basta você falar com Deus. Então nunca deixe de ajudar ninguém. Nunca deixe de dar um conselho. De dizer a coisa certa. Mesmo que se você se sentir sozinho. Sente que seus amigos não fazem a mesma coisa. Seus amigos... Ah, mas meus amigos falam palavras feias. Os meus amigos revidam. Eles gostam de zoar meus colegas. Se alguém xinga eles, eles xingam também. Quer dizer que eu não vou poder fazer o mesmo? Exato. Você não fará como eles fazem. E você fará o que é certo. Então você vai ser sempre bom. Mesmo que os outros nem queiram mais ficar perto de você. Mesmo se você perder amigos. Porque o importante é você defender a Deus. Fazer aquilo que é certo, tá bom? E olha só. Como isso é estranho minhas crianças terem medo. Do quê? Se nós somos filhos de Deus. Se Ele nos ama. Por que a gente tem medo? Não é estranho alguém ter medo de Deus? Nós viemos de Deus. De Deus. E é como se tivéssemos medo do nosso pai. Imagina um filho que tem medo do pai. Que não fala com o pai. Que só fica escondido. Não é assim que Deus fez. Deus fez a gente. Para ser próximo dEle. Então olha só. Se Deus sempre foi o Criador e Pai de todos. Então por que ter medo? Se Deus sempre foi o Criador e Pai de todos. Sempre perdoa. Nunca ficou de mal com os homens. Só os homens com suas vantagens humanas, né? É que entra a culpa. Aí é eles que deixam. Que deixaram. Ela ser maior que o amor de Deus. Mas Deus sempre os amou. Então foi um homem que ficou com muita culpa. Que ficou com muita desculpa. E não foi até Deus. Mas Deus sempre amou. Deus sempre fez tudo. Então não é falta de amor de Deus por nós, tá? É falta do nosso amor por Deus. Da nossa confiança. Da gente falar assim. Papai do céu. Eu só me perdoa. Eu briguei com meu irmão. Mas eu sinto muito. Aí você vai lá e pede perdão para o seu irmão. Meu irmão, me perdoa. Eu não queria ter brigado com você. Eu acabei na hora ficando bravo. Você me perdoa. Os seres humanos não gostam de fazer isso. Porque acham que não precisa. Acham que vai passar vergonha se pedir desculpa. Que não quer dar o braço a você. Mas a gente não pode ser assim. Não podemos ficar com essa culpa. Porque Deus nos perdoa e nos ama. Então, a gente tem que sempre também se sentir perdoado por Deus. E quando você pedir perdão, não ficar mais lembrando disso. Não ficar nem eu pensando mais em mais nada. Só fica com esse perdão e fica feliz e agradece. E segue em frente sorrindo, feliz, fazendo suas tarefas, brincando, obedecendo. Sempre fiel a Deus. Tá bom? Olha, Deus sempre mandou sinais para o homem de seu amor. Então, quando o homem estava duvidando do amor de Deus, o que Deus fez? Ele sempre continuou mandando sinais. Ele nunca deixou de cuidar do homem. De mandar os sinais dele que mostram o amor dele. Olha só, o arco-íris é um grande sinal visível que mostra o amor de Deus. Não é mesmo? Não é lindo o arco-íris? Toda a natureza viva na terra é um grande sinal de Deus. Um sinal do amor de Deus. Um sinal de que Deus é um pai muito bom que cuida sempre de tudo. A chuva que Deus manda é o amor de Deus. As florzinhas que crescem no solo é o amor de Deus. As frutas que crescem nas árvores é o amor de Deus. O calor gostoso, né? Aquele calor, aquele sol é o sinal do amor de Deus. Aquele friozinho também que você vai lá e fica lá debaixo da cobertinha, aproveitando aquele tempo, é sinal do amor de Deus. As estações, tudo, as montanhas, as florestas, tudo o que você possa imaginar, os animais, as borboletas, toda espécie de animal, tudo o que a gente planta e a gente colhe da terra é sinal do amor de Deus. Você é sinal do amor de Deus, sua respiração, seu coração batendo. Já parou pra escutar seu coração? Ele bate aí no seu peito. É amor de Deus por você. Você poder ver a natureza, você poder correr, brincar, respirar. É amor de Deus. Então vamos agradecer por esse amor, tá bom? E não ter medo do nosso papai. Ele fica muito triste quando a gente pensa que ele é mau. Isso não é verdade. Deus é muito bom. O que não é legal é a vontade humana. É a gente querer fazer as coisas do nosso jeito e não pensar na vontade de Deus. Isso que não é legal. Mas quando a gente dá a nossa vontade humana em pé de Deus pra colocar a vontade divina dele na gente, nossa, a gente fica muito mais alegre. Não é mesmo? Então vamos rezar. É verdade, mamãe. Deus sempre foi um pai presente e bom para todos nós. Estou entendendo que a vontade humana que é a culpada de tudo. E hoje Nossa Senhora pede. Hoje ela pede para você agradecer ao Papai do Céu, que nunca deixou de cuidar da terra, mandando chuva, sol, sementes, água, vida. E vamos rezar para a nossa mãe, minha mãe. Minha confiança, forme o dia da vontade divina em minha alma. Amém. Graças a Deus por mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.